E aqui nos box de Tarumã, olha o carro que encontramos aqui, ó, Chevrolet Cadete, que tem história, viu? Olha, e vamos falar com os donos da história, Paulo Fontes, Sérgio Rocha, campeão Sérgio Rocha, conta essa história do Cadete aí. É, a história do Cadete é uma história até que começou, não foi pensada, na realidade eu procurava uma ideia para fazer um carro diferente. E o Erlon Hyde chegou e disse, que tal a gente fazer um Cadete? Eu disse, tá louco, o Cadete nunca, né, aqui no Brasil nunca andou, só lá fora. Não, mas funciona. E aí tudo começou, fizemos o Cadete, comprei um carro de rua, emplacado, tem a placa guardada, com uma piala para fora. O motor estava quebrado, óbvio, né? E começamos a fazer o carro e graças a Deus o carro foi, teve excelentes resultados, né? A gente conseguiu ganhar seis horas no ano passado com ele, praticamente na segunda prova. E hoje estão aqui para a Copa Classic? Hoje estamos aqui só para a Classic, isso. Vamos disputar a Classic, vamos ver se a gente leva mais um troféu, né? Nas outras todas nós conseguimos faturar bem. Dizem que vocês conhecem os atalhos aí, vocês estão ganhando os meus atalhos, é isso? Não, é que quando chega ali na saída da 3, a gente entra por dentro da ambulância e sai lá na frente. O atalho, desde que seja dentro do regulamento e da pista, vale, né? Então é esse atalho que a gente conhece, né? Vocês também têm experiência fora do Brasil, vocês fizeram uma prova em Daytona, se não me engano? 2019? 2019, né? 2019, nós andamos às 14 horas de Daytona. É uma prova com que largou 121 carros. 121 carros, de várias categorias. E o sorteio, até vale como história, a largada foi por sorteio, porque lá tu aluga o autódromo, eles têm tempo. Então, o primeiro era o número do box. O primeiro a ser sorteado, o pole position, foi o box número 13. Aí, na sequência, o 14 era o segundo, assim, nós éramos o 4, então ele foi no fim da fila e voltou. Nós largamos em décimo, em centésimo, décimo sétimo. Centésimo, décimo sétimo. Com duas horas de prova, o professor era décimo segundo colocado no geral. Que isso, Fontes, como é que foi isso? Bom, comecei devagar, né? E o pessoal que estava comentando a prova, segundo o Erlon aqui, estava me criticando uma barbaridade, mas eu não. Esse cara está muito lento, mas eu não conhecia a pista, né? Aí fui me ambientando, ambientando, ambientando. Quando a gente largou o carro, tinha passado realmente cento e poucos carros, né? Foi a maior ultrapassagem, segundo o comentarista lá. Porque foram cento e alguns carros ultrapassados. De onde vem esses loucos do Brasil? Aí depois entrou o Lacombe, mas aí no final da quarta hora a gente teve um problema com o carro. E nós acabamos, eu e o Bica, trocando de carro e andamos em outra BMW da ELA. Era uma BMW seis cilindros, a gente acabou andando em uma BMW quatro cilindros depois. Mas aí nós andamos muito mais para conhecer a pista realmente, porque naquele carro nós éramos bem competitivos. A gente podia ter tido um resultado excelente, inclusive. Agora subir aquela lomba lá e depois descer, dá um friozinho na barriga. É interessante aquilo, muito bom. E 12 horas, alguma expectativa para esse ano? Bom, nós já ganhamos as 12 horas de 2018, né? Nós ganhamos turismo nacional e importado, né? E estrangeiro, sim. Ganhamos, tiramos o primeiro lugar, ganhamos um troféu quase maior do que a gente. E 12 horas sempre é um charme, né? É uma corrida interessante. Maravilha, parabéns. Parabéns e sucesso sempre, né? Muito obrigado. Agradecemos a vocês que estão sempre aí prestigiando o automobilismo, né? Mas sabe que a Band está num ano realmente fantástico de automobilismo? São 10 categorias. É o ano da Band no automobilismo. Não, quando tem domingo ali a mulher até reclama, né? Isso tudo não vai sair do sofá no domingo de sol aí, grudado na TV, grudado na Band, vendo uma atrás da outra, Fórmula 1, Fórmula Truck. É impressionante. Porsche também, né? Vocês estão acompanhando. Realmente, parabéns pela programação. Está muito boa a programação. Parabéns e sucesso. Esse é o clima, meus campeões. Esse é o clima. Automobilismo é aqui na Band. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas Pedro Negri